E aí, DJ Leozinho, solta o hit, tá? E aí, DJ Leozinho, solta o hit, tá? Não, ninguém faça que só nem mais uma, né? De ronete amarela, passei pela favela Num mó chavão, com a gata na garupa Menti na mó sequela, depois de fumavela Fiquei firmão, que a tarde tá uma uva Eu estiquei na faixa esquerda, fui pela Fernão Segura o coração, que eu tô chegando Quando eu chego já pode separar na minha mão Tô atrás do cifrão, nóis tá contando Só nó em cima de nota, em cima da BM Nova Nóis é real, mas quer em dólar Só ouro em cima do couro e as piranha mais gostosa Nóis é feio, mas nóis é foda Só nó em cima de nota, em cima da BM Nova Nóis é real, mas quer em dólar Só ouro em cima do couro e as piranha mais gostosa Nóis é feio, mas nóis é foda O sofrimento eu deletei do meu cartão de memória O favelado venceu, ô glória É que o tempo passou e a vida melhorou Tô de BM agora, não chora Quer andar de foguete, vou deixar um lembrete Na minha garupa, quem andou comigo de busão Procurou um presente, escrito no bilhete Pode se aposentar, tomaria a chave da mansão Pois é, tô de Camaro na favela Boy, você não quis acreditar Que a XT virou minha magrela E ganhei o apelido de gringo sócio da Lala É, tô de Camaro na favela Boy, você não quis acreditar Que a XT virou minha magrela Aí ganhei o apelido de gringo sócio da Lala Eu tô voando baixo, nos kits eu esculacho De ócle, lacoste e os gordão Tem piscina na goma, um beck e uma corona E antes do baile tem o girão Eu passo de XT assim, de quadra por quadra Dois escape a aerobin, carenagem cromada As naves na garagem, caiu a noite então O sol automotivo, treme até seu coração Nós é os menino que assombra as quebrada Olheta de XT, olheta de sonata Cê é porva, fica brava, e as gata fica excitada Olheta de cofão, ou de transar sem placa Nós é os menino que assombra as quebrada Olheta de XT, olheta de sonata Cê é porva, fica brava, e as gata fica excitada Olheta de cofão, ou de transar sem placa Sem capa gastar no chipado, as putas lá de alto Sou bem remunerado, e nós tiram lazer No rolê pro São Paulo, em um Jaguar blindado Eu trombei o Leozinho, com cinco papudê É fato que hoje tá fácil, as putas se jogaram automático De um dia que nós tá o placo, e deixa lá vão ter Complexo é o artefato, que os menino colocou no asfalto É extraordinário né, não bata pra roer Deixa os menino passar, deixa essas putas gritar Nós tomou de assalto, os menino tá o placo Sabe, o pai é chato, hoje tá fácil, tá fácil, tá fácil Deixa os menino passar, deixa essas putas gritar Nós tomou de assalto, os menino tá o placo Sabe, o pai é chato, hoje tá fácil, tá fácil, tá fácil Quero um milhão na coda, vários brilhantes, vários diamantes O lembrete a favela venceu, esplandeceu, não tá mais como antes Só andava de chinela arrumada com prego, hoje eu tô importante O progresso ajuda a família, a história de vida e feliz no sembrante Tá sobrando nota, não tá cabendo no cofre Não me queria, eu era pobre Hoje em dia elas brigam pra subir na Porsche Respeita, respeita, só louco nem tenta Pente de noventa, o ponto quarenta Raja da violeta, no ronco do cavalo Quem diria nós assim? Cantando, contando, a conta engordando Superstar MC, as gata da quebrada Hoje em dia, quer dar pra mim? Se empina, se inclina, a bandida vai dar pro Léozinho No ronco do cavalo Quem diria nós assim? Cantando, contando, a conta engordando Superstar MC, as gata da quebrada Hoje em dia, quer dar pra mim? Se empina, se inclina, a bandida vai dar pro Chefin Tchau 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 Tchau